A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 21 versículos 15 a 19 Jesus se manifestou aos seus discípulos e depois de comer com eles perguntou a Simão Pedro Simão filho de João tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu sim senhor tu sabes que eu te amo Jesus disse apacenta os meus cordeiros E disse de novo a Pedro Simão filho de João tu me amas? Pedro disse sim senhor tu sabes que eu te amo Jesus lhe disse apacenta as minhas ovelhas Pela terceira vez perguntou a Pedro Simão filho de João tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava Respondeu senhor tu sabes tudo tu sabes que eu te amo Jesus disse lhe apacenta as minhas ovelhas Em verdade em verdade te digo Quando eras jovem tu te singias e ias para onde querias Quando fores velho Estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres ir Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus E acrescentou Segue-me Querido irmão, querida irmã Hoje é dia de São Pedro e de São Paulo As grandes celebrações que se realizam por todas as partes Dedicadas a São Pedro dedicadas a São Pedro no dia de hoje As festas populares, as festas patronais Por tantos lugares hoje em homenagem a São Pedro Sendo que São Paulo é mais comemorado no dia da sua conversão 25 de janeiro de cada ano Hoje celebramos também o dia do Papa Em todas as igrejas do mundo inteiro Hoje se realiza a coleta do óbulo de São Pedro A coleta de todas as igrejas Colocada nas mãos do Santo Padre Para atender as situações delicadas, difíceis De urgências e emergências pelo mundo afora Um gesto bonito de comunhão, de caridade Da igreja em todas as partes Neste final de semana Celebramos São Pedro Alguns anos atrás Eu tive a alegria de visitar As escavações Debaixo Da Basílica de São Pedro E nesta recente viagem que fiz a Roma Conversava com um bispo Que tinha muito conhecimento Da história dessas escavações Impressionante Quando eu ouvia Essa pessoa que leu muitas coisas Sobre este assunto Coisas que eu já tinha visitado Também pessoalmente Quando Escavando Durante anos e anos Escavando, descobrindo Fazendo pesquisas Nesses chamados Sítios arqueológicos Se descobriu ali uma inscrição Com o nome de Pedro Efetivamente Ali Ele glorificou a Deus Como nosso Senhor disse Ao próprio Pedro No evangelho que ouvimos Jesus disse isso Significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus E acrescentou Segue-me No dia de hoje Celebramos O martírio A entrega Daquele que nosso Senhor escolheu Para estar Na frente da igreja Louvamos a Deus Pela riqueza Desta vida Pelo testemunho Que atravessa Pouco a pouco Os séculos Chega até nós A palavra de vida eterna O martírio Abre-a-bomba 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 Abre-bomba Abre-a-bomba Abre-bomba Abre-bomba